Música Oi galera, aqui o NanoPlay, sejam bem-vindos a Fall of the World, um joguinho de puzzle pra vocês se divertirem em seus momentos aí de folga à vontade pra quem tiver Android e iOS Esse jogo aqui foi lançado ano passado em 2015, mas bateu aí o recorde de um jogo muito bom É o top aí dos jogos de 2015, vamos lá tentar levar aí o personagem Yolo pra defender aí contra o Lorde das Trevas E traduzindo, o nome desse jogo é Dobre o Mundo E é justamente isso que acontece aqui, bora lá, vou clicar aqui em Play É um jogo muito bonito, achei belíssimo aqui os gráficos, toque para iniciar Eu já iniciei aqui, tá galera? Eu já fiz o 1, 2, 3, estou aqui no quinto São 3 mundos aí que a gente vai estar passando, a gente vai montando o quebra-cabeça pra, enfim, derrotar esse Lorde das Trevas Bora lá aqui no quinto pra vocês entenderem um pouquinho melhor Bora lá Vou aumentar aqui o volume e vocês vão ver aqui, acompanhar um pouquinho a história já avançada Quem quiser acompanhar a história, joga aí porque vocês vão acompanhar melhor a história Eu não vou ficar mostrando muito aqui pra vocês porque eu quero mostrar aqui alguns detalhes bem interessantes aqui nesse jogo É, inicialmente aqui está aqui o nosso personagem Mola Que é o Iolo A gente vai ter que levá-lo até aquela parte aqui de cima onde tem aquele circo com várias bolinhas coloridas E pra gente passar pra lá, a gente precisa fazer algumas dobraduras Bom, primeiro eu peguei ele, joguei ele pra aquele outro local E a gente vai tentar passar pro outro lado Deixa eu ver se aqui dá certo Não, aqui não dá certo Então bora dobrar esse lado Não dá certo também E se a gente dobrar aqui? Também não dá certo Ih, dobrando aqui Deu certo, hein galera Agora eu vou dobrar essa parte aqui de laranja Haha Vamos passar aqui Opa, pegamos aqui Toda vez que a gente pega um quebra-cabeça Eles contam uma história Enquanto os irmãos tentavam fazer amizade com a árvore A escuridão caiu sobre a noite E agora é a nossa hora de passar pra aquele outro lado Pegar aqui mais uma parte do nosso quebra-cabeça O senhor da escuridão, né? Que é o senhor do mal Subitamente saiu de um buraco na madeira Então bora passar aqui Tchan 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 Passei Peguei mais um quebra-cabeça Com uma voz relum... Relum... É o que? Retumbante Ele lança um terrível feitiço Sobre os irmãos Iô e Lô Ai, ai, ai E agora? Como é que a gente vai passar? Ahá Não, não Não é aqui Eu acho que é o rosa Isso! Boa! Passei aqui pelo rosa Mas tá faltando alguma coisa Deve ser esse roxo Passamos, galera Concluímos esse Quebra-cabeça da hora Yes! Perfeito, hein? Conseguimos perfeito Achei muito legal isso daqui, galera É, bela criatividade Gostei demais aqui desse game E propaganda Bora lá Partiu pro próximo Ah! Avalie o jogo Está gostando de Dobro Mundo? Ah! Deixa eu ver Não, eu vou avaliar agora não, tá galera? Deixa pra uma outra oportunidade Bora lá pro 6 Eu tô gostando É, quer assistir vídeos E obter joias? Não No momento Eu não quero É, provavelmente Essas joias Eu não sei pra que servem ainda Porque É, normalmente Esse tipo de jogo Às vezes Vocês precisam de alguns itens Porque tem alguns itens Aqui do lado direito Oh oh Olha, dá pra gente sujar Que da hora Deixa eu ver aqui Se a gente pode Mexer mais Vamos sujar tudo aqui Bora sujar Eu gosto de sujar Vamos sujar de vermelho Bom, normalmente Esses jogos É, tem algumas coisas Que a gente precisa Quando a gente não passa A gente chega um ponto Que a gente não consegue Avançar mais, né? Deixa eu baixar esse volume E também tem alguns Alguns Benefícios Aqui do lado direito Onde eu estou Jogando toda essa tinta louca Que dá pra gente teleportar E também tem um outro Que a gente pode usar Esse daqui, ó Que dá Ele dá dica pra gente, tá? Ah, mas eu não quero Ficar usando essas coisinhas Não, gente Eu acabei passando ali Espero não ter problemas Aham Passei por aqui Agora a gente Dobra aqui o roxo Não deu certo Vamos dobrar o amarelo Passando aqui Pegando aqui mais um Quebra-cabeça Era a maldição do triângulo A maldição favorita Do senhor Da escuridão Aham Nossa Coitado Eu amacetei ele aqui Olha ele Ele fica todo Doidão ali dentro Vamos passando por aqui Agora eu acho que é a laranja Isso Pegamos mais um Quebra-cabeça De acordo com a maldição Todos os triângulos São equiláteros Menos os que não são É claro Olha só Ele ainda Ensina a gente um pouquinho Uau Passar aqui Ih Ih Ih, galera Eu não deveria ter passado aqui Eu poderia ter ido direto Ah, não Não tinha como passar direto Beleza Pegamos aqui mais um Quebra-cabeça A terrível matição Fez com que Yul e Loh Ficassem presos juntos Desde então Eles se tornaram YOLO Aham Yul e Loh, né São o Yul e o Loh Os YOLO Perfeito Vamos passar aqui Aquelas ovelinhas doidas Yes Vamos aqui pro nosso Sétimo Não, não quero Obrigada Quero avançar aqui O máximo possível A musiquinha deste jogo É muito massa Bom Aqui é muito fácil Galera Tá muito fácil Eu tô achando muito difícil Não, hein Tá muito fácil Passar aqui Vamos pegar aqui mais uma história A árvore sinistra voou Para o céu Com um jato Propulsor Deixando buracos Na terra Ah, desculpa Desculpa Vamos passar aqui Hum Gente A coisa ficou um pouco difícil Olha ali Ó, ó Ele vai ficar triste Ele vai ficar triste Bom, vamos Gente, agora o que eu faço? Tem que dobrar aqui Ih Sabe o que eu falei Que seria Dobra essa parte da parte Para ver o outro lado Ah, beleza Entendi Dobra pra cá Ah, então Vamos Opa Vamos pegar Oh, não Não Eu quero pegar isso aqui Peguei Beleza Por sorte A floresta chegou ao fim Encontrando um vasto oceano Do tamanho de uma pequena lagoa E a gente chegou Ao final Esse aqui já foi um pouquinho mais difícil Para a gente pensar Mas logo, logo Vem Vem Partes mais complexas E avançadas Para a gente pensar Yeah Agora começou a ficar tenso Né, gente Bom Dobrei aqui a parte azul Passei Agora Pegando aqui Mais um quebra-cabeça Depois de um Refrescante Nadada Yolo lançou um arco-íris No céu Yolo, você consegue Lançar um arco-íris Isso é massa Ovelhas peludas Vieram de todo mundo Para se reunir Debaixo do arco-íris Mágico Ah, verde Isso Onde a gente dobra de novo Amarela Não Alaranjada Yes Consegui passar aqui Agora tira aqui E bora passando Nós estamos indo Girando Yolo tinha Incrível Superpoderes Agora o amarelo Por fim O verde A gente tira Isso E agora Hum Ah Tirando aqui O amarelo Tira aqui Coloca O azul E a gente consegue Chegar aqui Colocando o verde E mais o amarelo Novamente Gente, que louco É muito da hora Isso aqui Mas consegui Perfeito Isso aqui é um bom jogo Para vocês passarem tempo Bora lá Para o nove Eita Nozes E agora Deixa eu ver aqui Não Ahá Esse daqui mesmo Agora a gente vai pegar Um quebra-cabeça Yolo Gostava de cantar Chegar até o final Foi fácil Foi fácil Isso aqui Galera Bastante fácil E foi perfeito Uh Presente para mim Obrigada Agora a gente vai passar Para o dez Deixa eu ver Deixa eu ver Onde eu dobro Olha só Dobra tudinho Aqui Vou tirar Esse daqui Ixi Peraí Ahn Não Vixe Ah Eu volto Para cá E Dobro Ah Beleza Ih Tô vendo Que eu vou ter Que ficar dobrando Peraí Não Tem como dobrar Ah Tá Não 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 O que eu faço Tem como dobrar aqui Ah Não E agora Eu tenho que vir para cá Dobra aqui Ih Galera Peraí Ahn Não Vem para cá Não dá para passar Eita Esse aqui ficou mais difícil Deixa eu pensar aqui Se eu tô aqui Deveria ter alguma forma De passar para cá Ah Não Uai Não O que eu faço Ah Enfim Consegui Era do outro lado Aqui Uau Esse aqui foi Bem mais difícil No final da sua viagem Montada Nas ovelhas E Olo Chegou Às margens Da terra Lá na frente Ele conseguia ouvir Uma cachoeira De ovelhas Berrando Essas ovelhas São engraçadas Bom Agora Tem que pensar Aqui Gente Ah Deve ser assim Ah Não Não Volta lá A rosa Se é para passar Para cá Ou A rosa Aqui Ai 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 Cadê Tapa Difícil O que Que eu passo Aqui Ai Como é Que é Isso aqui Se não é Aqui Ah Tem como dobrar Ali Vocês viram Né galera O que Que eu fiz Agora Aqui A gente vai Passar Por aqui Nossa Eu cortei Caminho Eu acho Que eu cortei Caminho Uau Esse aqui Foi muito Massa Esse aqui Foi bem Mais complexo Achei Diferente Galera Agora Estou No 13 Eu dei Uma puladinha Para vocês Verem A coisa Está Insana A coisa Está bem Mais complexa Olha Só Isso Daqui Galera Eu Agora Tem um lugar Que eu fico Que Tá vendo Ali Essa parte Onde tem Essa bola Roxa Então Ele tem que Ficar lá Ele pode Passar Para o outro Lado Está bem Mais complexo Agora Muito Mais difícil Eu tenho Que ficar Virando Olha Olha Isso Eu viro A página Para cá Viro A página Para o outro Lado Eu tento Para cá Eu tento Para lá Então Vamos tentar Encontrar Uma forma Dele Ir Até o Ó Consegui Consegui Uma parte Mas parece que Olo Não era um Piloto Muito bom É Bom Aí vocês vão Vendo a Sequência Da história Porque Fica um pouco Difícil Agora Eu venho Para cá Viro aqui E beleza Agora a gente Passou para o Outro lado Novamente E agora Bom Não dá para a gente virar Aqui Aqui dá para a gente virar Mas Deixa eu ver Ah Sabia que tinha alguma coisa assim A gente tem que ir tentando Virar De tudo quanto é jeito Gente Aqui não dá Como é que faz para ele passar Para o outro lado Ele tem que vir Para cá Ele fica falando Parece que ele está falando assim Tem certeza Tem certeza disso É Sim Eu quero que você vá para ali Eu quero que você vá Não Que difícil Fica caladinho Fica caladinho Fica caladinho Deixa eu ver Se eu consigo Opa Consegui aqui Galera Deu um Deu um aqui Nossa Consegui Uau Gente Está insano A coisa está louca Mesmo Está muito difícil Agora Estamos aqui No 14 Ixi Iolo Vai ser bem difícil Sim Sabe A gente passar aqui Mas a gente consegue Deixa eu ver se eu consigo Ah Dá para virar aqui Não Vira lá Isso Aff Eu quero que venha para cá E Isso daqui Vi Olha Esse daqui não vira Está vendo Só esses daqui Aff Como é que eu vou Hum Ah Deu 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 aqui Aqui deu certo Eu viro para cá Pego a história Ele passou Os unindo pelo centro da terra E saiu do outro lado Do planeta É Bom Ele tem que ficar para cá Gente Como é que faz Isso aqui não gira não Ai E agora Gente Não Como é que faz Para eu virar Mas para mim Aqui tinha como Virar Mas tá Já que não tem como Ah Como é que eu Vira aqui Ah Até que enfim Eu consegui Bom Eu tenho que agora Levá-lo para O outro lado O que que eu faço Para levá-lo Para o outro lado Para esse lado aqui Bom Não é isso aqui Aqui Ah Chegamos aqui no baú Pelo menos isso Opa Passamos Sim eu tenho certeza Vamos lá Opa Consegui mais Bem Não foi fácil Passar o caminho Foi tortuoso e complicado Muito tortuoso e complicado Opa Mais aqui Gente do céu Tá ficando muito difícil Olha aqui Relâmpago Raios Peguei aqui mais uma historinha Ele precisou de toda sorte Do mundo do seu voo E passei Uau Tá ficando difícil galera É Chegamos aqui no 15 Mas eu vou encerrar O vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Bastante aí Esse game Eu achei bem legal Conforme vai passando As fases Vai dificultando Vai ficando bem mais difícil Haja cabeça para vocês Se vocês gostam de puzzle Aproveite Instale isso aqui no seu celular Que vocês vão gostar Demais Tá bom Não se esquece aquele likezão gostoso Compartilhe o vídeo E esse vídeo aqui Era mais mesmo Um vídeo apenas Para mostrar para vocês O game Tá Então comenta aí embaixo Quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam desse game Se vocês gostaram Ou não gostaram E se vocês conseguiram passar Até aonde Conseguiram passar Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço E fui Por fim Ele depois jogou O Rei Bárbar Nível 5 dele ali Que tá com aquela Fura louca ali Juntamente com O